Bom dia pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui, estou me despedindo aqui do hostel O Miguel, que me acolheu muito bem aí, muitas graças Miguel, e agora vou pegar em direção a uma oficina Ele me passou o endereço para ver se tem bateria lá, porque minha bateria está ruim, a moto não está pegando de manhã cedo Não sei se é o frio, mas enfim, vou ver se ele tem bateria lá e quanto custa, ver se eu compro para ficar tranquilo E é isso, então vamos nessa, hoje eu estou fazendo um teste diferente aqui com a luva, com uma luva de borracha embaixo Que é o de limpeza mesmo, para ver se vai segurar o frio, porque ontem eu passei muito frio na NASA Se você está gostando da aventura, se inscreve no canal, e continua acompanhando aí E vamos que vamos Agora vai pegar de primeiro, mas eu já fiz um Já fiz um gato aqui Tive que empurrar para ela pegar no tranco Olha Que lugar da hora velho Se estiver vindo para cá, não deixa de passar aqui Muito bom Muito legal Bom, acho que não estou esquecendo nada Então vamos lá, pegaram a ruta Primeira coisa, parar lá na oficina Bom, vou economizar a bateria da GoPro, chegando lá eu gravo Bom, cheguei aqui em uma oficina Ainda falta uns 5 minutos para abrir Cara, quem tem Tenerê sabe que o tensor da corrente de comando aqui faz muito barulho E o da minha está muito esquisito o barulho Parece que tem um monte de moeda lá dentro, batendo Não sei, vou pedir para eles darem uma olhada também Enfim Pessoal É o seguinte O problema não era a bateria O Horácio fez todos os testes Deixa eu tirar esse Pirulito O Horácio fez todos os testes na bateria da moto O Horácio aqui, meu amigo Não era a bateria Então assim Eu estou levando aqui Ele tem aqui na loja Vou mostrar para vocês Um carregador de tomada Esse aqui a gente coloca na bateria de manhã cedo Se a moto não pegar E a gente consegue arrancar lá Arrancar de manhã cedo É... Nobreficante de corrente Esse aqui é o Pro É o melhor que tem E o pedal de descanso do pé Que estava quebrado Depois que eu caí do acidente Então agora posso descansar do pé O Horácio é muito gente boa Ele está me falando que conhece um amigo do Brasil Que também se chama Emerson Então temos algo em comum É o Horácio Muito obrigado por sua ajuda E seu serviço É um prazer E agora vou me assustar tranquilo É, sim Anda todo bem Emerson Coisa linda! 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 A CIDADE NO BRASIL Pessoal olha isso, olha isso galera, meu Deus que coisa linda, tive que parar aqui, carro que da hora Valeu cada quilômetro rodado Ah, consegui resolver o problema do pezinho O rapaz lá da mecânica fez uma gambiarra ali, o neutro ainda não entra, mas pelo menos eu consigo deixar a moto ligada Cara que lindo, cara que lindo Vamos continuar rodando, tem mais, tem mais Beleza, vamos Essa moto aqui é bruta, tá? Vou comprar uma moto pra viajar, essa aqui aguenta, aguenta o tranco Ainda falta 50km pra chegar lá Meu Deus Vai dar um jeito essas coisas que ele dá pra cá pra baixo também, uns morros gigantes Meu caramba, agora eu vou parar aqui Meu Deus Caraca velho Putz, eu vou ter que colar o adesivo aqui, não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito Cadê meus adesivos Acho que o tema tá na bolsa Colei atrás da placa porque aqui é madeira, não pega o adesivo Top demais Top demais Gratidão Olha lá 50km Olha lá Você é maluco O que é isso? Que loucura Agora sim Vou ver a neve pela primeira vez Caramba Meu Deus Meu Deus A neve tá ali Vou ter que desligar a moto, não vai ter que fazer Mirador Passo Garibaldi Que lindo Que lindo Cara, eu vou ver a neve pela primeira vez Vamos lá Vou encontrar ela Momento muito especial Eu vou pisar na neve pela primeira vez Vou chamar um pedacito aqui Essa aqui tá bem suja Essa aqui tá bem suja Mano Tchau 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 Chegou Não tenho nem o que falar Cheguei Que loucura É verdade que todo mundo quer chegar Todo motociclista E até muda agora, não tem nem palavras Se falar Deixa eu virar a motociclista Ai meu Deus E aí 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 E aqui não vai parar não Eu aprendi muito com essa viagem E aí E se eu tô aqui foi que eu tive que ter muita resiliência pra ver tudo que aconteceu Querei todos os meus medos, traumas né, pra conseguir tá aqui hoje Ah, eu não tenho nem o que falar, tô sem palavras, sem palavras mesmo Significa muito pra mim ter chegado até aqui E é isso pessoal, acho que o vídeo não vai representar nada, tipo nem 1% do que é da beleza desse lugar De quão bonito é Olha o que eu vou fazer aqui pra conseguir filmar aqui Tirei o baú A câmera tá no capacete Eu vou filmar assim, vamos ver, vai ficar bom Obrigado pessoal Tamo junto Chegamos, chegamos Depois de muita dor de cabeça Mas de muita coisa boa também Cara, que incrível É o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida É uma cidade que fica no meio das montanhas Uma serra bem bonita Coisa mais linda que eu já vi Tô sem palavras aí Só quero agradecer todo mundo que me ajudou Que torceu por mim Desde o início, desde quando eu saí lá da minha casa Até quando eu me machuquei Sofri um acidente Todo mundo me mandando mensagem Me ajudando de várias formas Seja com uma palavra Seja com uma doação Ou algo do tipo E galera, muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu acredito que isso Me motivou a estar aqui hoje também A estar aqui e Pra ter coragem pra terminar a viagem Muito obrigado mesmo E agora vamos curtir Vamos curtir tudo isso agora pessoal Ótima conquista Tô muito feliz Tô muito feliz Acho que é a maior conquista Assim, sentido pessoal Uma conquista pessoal Não material Algo 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 que tem mais a ver com o sentimento Do que qualquer outra coisa E é isso pessoal Chega de falar né Deixa eu guardar meu baú de volta E aí O que é isso? 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 O que é isso?